oi pessoal esse é mais um vídeo aqui do nosso canal mostrando aqui pra vocês a finalização do nosso segundo açude o primeiro você já conhece que é um pequeno que tem ali na frente da casinha aí pra esse açude aqui a gente tem vários planos criar peixe fazer uma tirolesa as crianças se vestir as pessoas que vêm aqui nos visitar e é que a gente está finalizando já ó vocês podem ver que ele é bastante largo é grande também o outro ali da frente da frente é pequeno e é isso vocês que gostam desse tipo de vídeo de sítios deixem seus likes e se inscreva no nosso canal e aí